Bom dia, senhores. Bom dia. Sou o detetive Tenente Delsa. Eu serei o contato de vocês aqui em Nova Orleans. Este é Bob Tannenbaum, o promotor da cidade de Nova York. Os detetives Fenton e Bancos da cidade de Nova York. Este é o inspetor McCoy, de São Francisco. Os agentes Clark e Brooks, do FBI. Acredito que o resto de vocês já se conhecem. Esta é Linda McGill. É a esposa de Herman Bell. A fotografia foi tirada no Round Robin Bar e Grill. Este é Herman Bell. Notícias de Bell? Não, nada ainda. Mas se descobrimos onde Linda McGill vive, lá encontraremos, Herman. Não, nada. Não é ela, Donnie. Não te parei, Donnie. Fique calmo. É só ficar calmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Fenton, seguirá um lindo amagrio até este endereço. Ótimo. Muito bem. Andando. Vamos. Muito bem, Olhen. Fica bem ali no beco. Tem uma televisão lá dentro, mas eu não vi ninguém dentro da casa. Muito bem, Nova York é a sua vez. Homicídios têm prioridade sobre roubos de bantos. Como quer agir? Nem sabemos se Herman Bell está lá dentro. Sabemos. Linda tem um filho. Alguém tem que tomar conta dele. Será ele? Talvez não. Pode ser qualquer pessoa. E se não for ele, devrubamos a porta, pegamos Linda. E ela é tudo o que temos se ela não sabe que estamos atrás dela. Digo que ele está lá. Concordo. O problema é que pode estar fortemente armado. Temos que pensar nisso. Como é? Estão prontos para ir?